4, 3, 2, 2, para de me empurrar Eu tô aqui, tô te empurrando Oi, 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 oi E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Marretou aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a bananinha Olá, pessoas Foi um gol isso? Olá Era pra ser o Felipe Neto Sou o Felipe Neto É o quê? Então, gente, já deixa o seu like, fantástico. Passe no canal da Bananinha, que vai estar aí na descrição. E bora aqui pra primeira partida. Vai dar. Olha só onde eu vim parar. Olha, tem mais uma banana no servidor. Tem uma banana. Banana. Tem uma... Nossa, temos duas bananas. Banana em dose dupla. Cuidado que as bananas estão frenéticas. As bananas estão invadindo aqui. Eu não estou gostando. As bananas estão dominando o mundo. Não, não, não. Não tem nenhum panda aqui. Tem só um menino verde aqui. Temos um quadradinho e um menino verde. Não, acho que o quadradinho já foi embora. Tá. Ele quis ir embora. É que ele foi pro BariFunk fazer o quadradinho de hoje. E pessoal, tem vídeo no canal da Bananinha, então passe lá que tá super legal. Eu acho que saiu, né? Eu espero que tenha saído. Se não saiu é porque eu consegui não ser alguma coisa. Se não sair é propaganda enganosa. É propaganda enganosa. Mas vai sair. Um dia sai. Um dia sai. Ai, meu Deus. Eita, alguém saiu. Só estamos nós. Foi o Banana. Ah, não. O Banana tá aqui. Eu já achei que a Banana ia me abandonar. É o Banana ou o Banana que tá aqui? Ai, que susto. Eu abro a porta, vem o mod boa, daí de repente eu vejo um panda hackeando. Isso aqui era pra ser um cinema mesmo. Ah, eu acho que sim. Mas engraçado que no cinema não tem TV. Aí eu errei. Não errou, tá certo. Tá certo. Não, legal que o cinema não tem cadeira. É pra nós deitar no cinema assim, ó. Ah, assim, ó. Assisti aqui o programa. Não assisti os vídeos da Natasha Panda. Meu Deus, alguém errou pra lá. Porque as bandas... Ah, eu não vou pra lá não, vai que eu morro. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada. No meio não tem nada. Ah, tá. Oi. Oi, tudo bom? Você é a super chapolinha controlada. Não pode andar de costa. Andar de costa dá azar. Nossa. Que ditado, mano. Ah, isso é um andar de frente da sorte? Podia, né? Fecha essa porta. Porque eu só tenho peças na minha vida. Meu Deus. Vamos lá, a Super Hackers. E eu não vi essa banana ainda. Pois é. Ela tava fazendo bananada por aí. Ela lembra as escorregadas no chão. Ela tava fazendo bananada. Banana só faz bananada. Isso é fato. É quem que errou. Bananada não fez nada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Banana. Banana. Ai. Me salva. Me salva. Eu vou girar. 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 Ele não vai me pegar. Não vai me pegar. Já te pegou a moça. Eu sei. Mas eu quero sair. Eu quero escapar. Socorro. Ela tá recebendo a dançarina. Ai, ai. É que eu sou... É, eu tô... A bebê tá mal de bota. Tô toda perdidona. Meu Deus. Eu quero escapar. O que que tá acontecendo? Eu só tô girando. Eu quero bater. Ai, consegui. Meu Deus. Tô vazando. Banana. Se cuida. Eu sou uma banana e não um cachorro, moço. A gente botando a coleira pra passear. O engraçado é que eu não tô achando nenhum potinho. Eu achei um PC aqui. Vou rachar ele depois. Banana. Se tu for pega, eu vou te coisar. Eu vou te coisar. Repita comigo. Moço, não me pegue. Moço. Moço, não me pegue. Raposo, não me pegue. Pegue. Raposo. Ah, que... Oi. Tudo bom? Quanto tempo. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu sou seu pai. Ah, tá. Então a minha mãe é o Jean. Ai, meu Deus. Tô sentindo uma luzinha. Tô sentindo um som e não uma luzinha. Como é que se sente um som? Com os ouvidos. Ai, Jesus Cristo amado. Cristo Redentor. Ih, aqui eu tenho o bolso. Vem, vem, vem. Calma. Vou ver. Meu Deus. Nossa, a gente tá dibrando. Segura. Vai na tocha. Corre. Vai na tocha. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Agora volta. Eita. Eita, penga. A gente tá. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Dança, 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 dança. Eu só observo. Estou dançando, estou dançando. Nossa, que loucura, que loucura. Que loucura. Ai, os cavatóis de peixe. Ai, socorro, estou desmaiada aqui no chão. Natasha morreu. Meu senhor amado. Ih, vazei, vazei, vazei. Vai! Só vai! Só vai! Eita! Nem sei o que eu fiz. O que que tu fez, banana? Eu fui pra um lugar aqui que faltou. Oi, moço! Tudo bem, bom gato? Oi! Oi! Vamos, vamos, vaza. Eu acho que ele foi lá pra alguma coisa com a mãe dele e depois ele volta. Fazer um favor, assim? É. Tava louco. Aqui, ó, um carinha com cara de... Oi, tô de boa. Banana, é você! Ah, banana! Ah, cabelo de banana! Meu irmão! Meu irmão! Fui eu, que errei. Ele errou. Fui eu. Ah, tá. Já ia falar, só fez bananada na vida. Eu fiz... E o que que eu fiz? Se eu sou um panda, o que que eu faço? Pandagem? Você fez pandada. Pandagem, eu faço pandada. Eu queria saber que a gente abriu a porta e foi brigar meio diferente. Cadê o último PC? Aqui. Acho que tá aqui. Não, tá hackeado. Ah, lá, ó, onde a pessoa errou que é o último, não é? Vou saber. Ah, não, aquele é o que a gente já foi. Sei lá. E tu sumiu. Eu tô, 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 eu tô num lugar verde. Num lugar verde? Ai, ai, que frio que deu aqui, gente. Aqui na minha cidade ficou frio de repente. Eu não tô sentindo minha perna, gente. Sabe quando você fica parado numa posição ao mesmo tempo, faz tempo? Então, eu tô assim, eu não vou me mexer. Então, o PC só foi fazer uma, uma, foi lá comer, eu acho. Foi comer, foi comer no meio da partida, parece eu. É que ele olhou, ele olhou pra mim, pra banana e pensou, hum, vou me dar vontade de comer. É, ele deu fome, nossa, essas bananas aí. Vamos ir comer uma banana. Ai, o banana é americano, ele. É? Nossa. Ele é banana chique, ele é banana americana, eu sou banana brasileira. Então, você é uma banana original, nossa. E o menino tá parado ali? Sabe a história de culupar? Hã. Então, ela é conhecida como bananas, ou seja, eu nasci lá. Ai, meu Deus. Eita, a lista saiu. Ganhamos. Ganhamos. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu deixo muito like pra andar, acho que eu se inscrevo no canal da banana, se inscrevo no meu canal. É isso. Dá like, pô. E fui. Tchau.